A escolha é sua. Você não é melhor e nem pior do que a soma de todas as tuas escolhas. Sabe, um dia Moisés subiu no alto do monte e fez o seu último discurso, o último sermão, e ele fez também o último apelo ao povo de Israel. Moisés já sabia que iria morrer, Deus já havia dito isso para ele. E as últimas palavras de Moisés para todo aquele povo, depois de 40 anos vagando no deserto, depois de tudo o que aconteceu, Moisés olha e diz o seguinte, ele olha e diz, vejam, eu tomo os céus e a terra por testemunha, que eu propus a vocês vida ou morte, bênção ou maldição, e Moisés continua, escolham a vida para que vivam você e seus filhos. Deus, ele continua tomando por testemunha os céus, a terra, os anjos do universo, que desde a tua mais doce infância, Deus propôs para você vida ou morte, bênção ou maldição. O desejo de Deus é que você escolha as coisas boas. Por que você escolhe errado toda vez? Por que você ouve a voz do inimigo e não ouve o Espírito Santo? Por que você não entrega a sua vida hoje para Jesus? Você já tentou administrar a sua vida, você já tentou guiar seus passos, você só se lascou nessa vida? Olha para onde você chegou, você não chegou a lugar nenhum, você patina, 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 sabe por quê? Porque as coisas do Espírito se discervem pelo Espírito, uma pessoa que não é espiritual, ela vai ter resultados e obras carnais, e a obra da carne vai ser inveja, maledicência, tristeza, ira, raiva, mágoa, ressentimento, dor, tristeza, depressão, sabe, maldade no coração, vontade de fazer o mal para os outros, porque essa é a obra da carne, essa é a experiência de todo ser humano, a não ser que você nasça para uma nova vida. É por isso que Jesus Cristo disse, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Só que você precisa se entregar, você tem que se reduzir a pó. Você precisa reconhecer que você não é inteligente, que você não é esperto, que você não sabe administrar sua vida, você precisa se humilhar diante do Salvador e falar, Senhor, eu pequei, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus, eu pequei diante de todos, eu fiz mal às pessoas, eu fiz mal a mim mesma. Por favor, Senhor, quebra a minha vida, destrói toda a maldição que eu mesmo gerei para mim, destrói, Senhor, todas as minhas crenças, as minhas, desculpe a expressão, todas as minhas babaquices. Ah, porque eu creio na mandala, ah, porque aqui é a rosa dos ventos, não porque aqui, esse aqui é um óleo, uma essência, joga fora toda essa baboseira do diabo. Ah, porque eu vou meditar, eu vou buscar o eu interior. Joga fora lei da atração, joga fora signo do esodíaco, joga fora cristais, pirâmides, joga fora simpatia, cartomante, lei e buzo jogado, leitura de... Joga fora essa obra do diabo e se quebre, se espedace na rocha que é Cristo. A escolha é sua. O diabo não pode te obrigar a fazer nada, o diabo não pode obrigar você a pecar. Você hoje pode tomar uma decisão, hoje a tua vida pode mudar, hoje você precisa tomar a decisão mais importante da sua vida, só que essa decisão precisa ser feita agora, daqui a cinco minutos, daqui a vinte minutos, daqui a uma hora, daqui às duas horas, às três da tarde, às cinco da tarde, às sete da noite, às oito da noite, às cinco da manhã, às sete da manhã, às dez da manhã, você precisa se converter várias vezes em um único dia, porque o nosso coração, ele corre para a maldade. O texto bíblico que Deus diz para você hoje, Salmo 81, 11, diz, mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não quis obedecer-me, por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado. Chega uma hora que Deus diz, vai então. Deus luta, Deus fala, Deus conversa, Deus apela, Deus perdoa, Deus estende graça, Deus estende misericórdia, infinitas vezes, só que chega uma hora que Deus diz assim, você quer o diabo? Você não me quer? Então vai. E aí o diabo vai e esmaga você, como se faz com um inseto, porque ele só veio para roubar, matar e destruir. Para quem que eu estou falando hoje? Para quem é o bom dia Jesus de hoje? É para você? É para você? É para você que nunca viu o bom dia Jesus está vendo hoje? Ou é para você que sempre viu? Deus está apelando a você. Mas pouco tempo resta a humanidade. Jesus em breve vai voltar. Você precisa decidir de que lado você está. Não existe meio termo. Ninguém fica em cima do muro. Não existe neutralidade. Ou você pertence a Cristo, ou você pertence ao diabo. Você não pertence a você mesmo. Você escolhe quem vai mandar em você. Ou Cristo, um bom Senhor, ou um mau Senhor. Ou um que vai cuidar de você, abençoar você, proteger você, dar vida eterna a você. Ou outro que vai torturar você e matar você. Porque ele vai te torturar. Até te matar. Ele é um mau Senhor. Hoje, você recebe mais uma vez a oportunidade de tomar uma decisão. Hoje, agora, agora, não é semana que vem, viu? É agora. em nome de Jesus. Eu imploro ao Espírito Santo que toque no seu coração, que fale na sua alma e que você se despedace na rocha que é Jesus. Porque ele vai quebrar a sua vida e vai doer muito. Mas ele vai refazer uma obra linda em você. E a obra que ele começou, ele há de completá-la. Ainda há esperança. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Querido, esse ministério é um ministério de oração, de intercessão. Sabe, vídeos como esse aqui tem mais de 3 mil aqui no YouTube para você assistir a qualquer hora. Mais de 3 mil. Você pode se alimentar das coisas do alto. Espero que você se inscreva no canal. Não sei se você está no Instagram, onde você está, no Face, no WhatsApp. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Mas antes, compartilhe essa mensagem com o teu coração. Tem pedido de oração? Deixe nos comentários. Nós vamos orar e interceder uns pelos outros. A chave espiritual hoje você vai escrever Minha vida é de Jesus. Se você quiser entregar a sua vida, você vai colocar Minha vida é de Jesus. Você está dizendo que a tua vida não é mais tua. Você está dizendo que a tua vida é de Jesus. Para Ele fazer o que quiser. Só que o que Ele quer é só coisa boa para você. Só coisa boa. A minha vida é de Jesus. A sua vida é de Jesus. Declare a palavra. Fale a palavra. Minha vida é de Jesus. Deixe os demônios ouvirem isso. Minha vida é de Jesus. Tome hoje uma decisão. Querido, esse ministério é mantido por amigos e colaboradores e você pode colaborar. Você pode fazer sua oferta. Você pode fazer sua contribuição. Aparece para você aqui todos os dias da chave Pix que é ministériivansaraiva arroba gmail.com ministériivansaraiva arroba gmail.com Se Deus tocar o seu coração para você ofertar aqui, faça. Se Ele não tocar, não faça. Mas use o seu recurso para a pregação do Evangelho onde Deus mostrar que você deve colocar os seus recursos. Que Deus abençoe você. Que você tenha um dia de entrega genuína e verdadeira em nome de Jesus. Vamos juntos orar. bondoso Pai Criador dos céus e da terra por favor Senhor dê forças àquele que não tem. Algumas pessoas querem se entregar e não sabem como. Querem se entregar e não têm forças. Por favor Senhor afasta os demônios da vida dessa pessoa. Manda os teus santos anjos poderosos para socorrer essa alma para que ela tenha condições de exercer a liberdade que o Senhor deu a ela para escolher o Senhor. Que essa decisão seja refeita várias vezes durante esse dia e durante amanhã e depois de amanhã e depois e depois e depois e depois de amanhã a cada dia a cada manhã a cada tarde a cada noite que haja entrega. Entrega do coração entrega dos sonhos entrega da vida entrega dos planos entrega da família entrega dos sonhos que a gente vá morrendo para a nossa vida e que a gente comece a nascer para todos os teus sonhos e os teus planos não os nossos os teus sonhos os teus planos Senhor reúne o teu povo reúne a tua igreja invisível levanta os teus filhos e filhas verdadeiros e sinceros para proclamar a última mensagem de esperança ao mundo levanta o teu povo Senhor para que o último clamor seja dado ao mundo em trevas usa-nos como luz usa-nos Senhor para que o Cristo que habita em nós possa ser apresentado a toda nação tribo, língua e povo imploramos a tua misericórdia imploramos a tua graça e a tua misericórdia sobre nós em nome de Jesus amém e lembre-se sempre amigo Deus é a sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho é